Olá, pessoal! Temos aqui uma questão hoje da McKinsey, de São Paulo. Supondo que os círculos vazios e cheios, respectivamente, signifiquem átomos diferentes. Então, o esquema anterior representará uma reação química balanceada. Se substituirmos as letras X, Y e W, respectivamente, pelos valores... Bem, se você observar aqui, embora seja uma questão de química, a gente pode usar aqui matemática para resolvê-la, porque é o seguinte. Esse círculo aqui, como ele fala aqui, círculo vazio, né? Eu tenho, antes da reação, eu tenho dois átomos. E após a reação, eu tenho três. Então, tem alguma coisa esquisita aqui, né? Olha, no círculo cheio, aqui eu tenho dois, fez a reação química e ficou apenas um. Então, para isso que a gente tem que fazer um ajuste aqui na quantidade de moléculas aqui, ó. Esse X, nesse Y e nesse W, para que isso aí fique, de certa forma, coerente em termos de reação química, tá? Então, bora fazer o seguinte. A gente vai montar aqui algumas equações, onde, primeiro, vamos olhar aqui essa parte do círculo vazio. Eu vou pegar aqui a quantidade e multiplicar por essa letra que está aqui fora. Aqui eu tenho dois, vai ficar dois vezes X, dois X. Faz a reação. Isso aqui vai resultar em três vezes, né? Três círculos brancos, né? Vazios. Três vezes W. Ok, então essa é a primeira fórmula. Na segunda fórmula, refere-se aos círculos cheios. Então, aqui, ó, são dois vezes Y, vai dar dois Y. Vai resultar em quê? Aqui, eu só tenho um círculo cheio. Um vezes W vai dar W. Acontece que eu tenho mais letras do que, né? Eu só tenho duas equações e três letras. Então, pessoal, quando acontecer isso, você vai sugerir o valor para alguma letra. Ou a letra X, ou a letra Y, ou a letra W. Eu vou fazer o seguinte. Para W igual a 6, por exemplo. Embora eu esteja escolhendo 6, você poderia usar qualquer outro valor, que no final, o resultado vai ser o mesmo, certo? Então, eu estou dizendo, olha, meu W vai ser 6. Vou fazer o seguinte. 2X, pela primeira equação, né? É igual a 3 vezes o W, que vale 6. Aqui, 2X é igual a 18. O 2, ele está multiplicando o X. A gente vai passar para o outro lado com a operação inversa. 18 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 9. Pronto, olha. Já comecei com o meu W. Já disse que vale 6. O nosso X, a gente encontrou que vale 9. Falta só o Y. Então, pela segunda equação, essa aqui, eu tenho que 2Y é igual a W, que no caso aí eu disse que vale 6. Pego 2, que está multiplicando a letra Y, passo para o outro lado dividindo. 6 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 3, não é isso? Veja. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui os valores que a gente encontrou. X vale 9. Y vale 3. E o W vale 6. Se você observar aí nas alternativas, não tem essa opção. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui só um ajuste. Se você observar, o 9, o 3 e o 6 são múltiplos de qual número? De 3, não é isso? Então, a gente vai simplificar todos esses números por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Vamos ver aqui. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Está aqui. Alternativa correta, letra D. Ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima. Tchau.